oi tudo bem brasil a base aqui novamente como outro vídeo esse domingo e muitas pessoas estão me pedindo para dizer mais sobre mim então porque eu estou aqui porque eu estou fazendo youtube e quando eu começar e o que eu quero mais então eu vou falar sobre isso hoje então a primeira coisa é que eu queria fazer youtube acho que dois anos antes mas eu estava encontrando pesquisando mim e sim eu estava tentando para fazer a coragem de mim para fazer o vídeo porque eu estou muito timido 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 e eu aceito anos só procurando meu coragem e me retirar meu vergonha vergonha sim então é esse ano que eu estou mais sério para youtube e eu quero fazer e eu vou fazer eu ficar colocando mesmo se é ruim ou bom mas eu vou porque eu vou ficar procurando um bom bom coisa de ruim coisas acho que então mas eu não sou do banglore onde eu morando agora porque em banglore é meu eu tenho 3 anos é 3 anos que eu estou aqui eu estudo outro país mas meu país meu pai família quais família é aqui em banglore assim meu pai também enviar-me aqui para fazer meu para para fazer meu futuro futuro mas e também meu pai não tentava oportunidade então eu estou aqui com meu cunhado minha irmã é casa do ele eu estou aqui para fazer trabalho com meu cunhado eu não estudei muito porque também não estava tão bom mesmo estudar mas eu fiz a escola eu fiz minha faculdade e depois vim aqui eu queria fazer mas não tenho nada nada de vontade e porque e como eu estou falando português tem que esperar para essa pergunta que como eu aprender como eu estou falando é muito bom risão e essa é muito bom eu responda você vai entender você vai desfruta e eu maior eu aprendi português de claro youtube e também eu estava ficar escrevendo 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 para melhor português agora é meu acho que três anos eu estou falando eu aprendi dois anos antes mas não está tão bom agora também meu não está não bom tal porque o que eu quero falar eu posso mas o que a pessoa falando eu entender muito pouco muitas palavras e muitas palavras palavras eu entender e outro não muitas músicas também me ouvir eu entender a música mas eu letra 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 eu não entender linhas eu não entender muito poucas palavras que eu entender eu entender e esse domingo é meu dia é não tão diferente diferente de frente a acordar em manhã ir para trabalho vim para casa dormir comer só isso domingo antes domingos eu estava só deitada eu estava assistindo algum filme assistindo algum filme youtube vídeos só isso mas esses domingos eu tentar para eu tentar para pensar eu vou tentar para pensar e depois o que eu devo fazer vídeos eu vou fazer vídeos depois esse tempo que eu estou fazendo vídeos é domingo claro é tempo é que agora é um 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 um